Amigos do Portal J424H, bom dia, manhã do dia, 10 de setembro, na sexta-feira, você confere aí os destaques do nosso site nesta manhã. Nosso primeiro destaque está aí em Floriano, 8.646 pessoas já foram recuperadas da Covid-19. Aí são os números fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, né, em relação ao coronavírus aqui na nossa preceira do Sul. Aqui nos nossos classificados temos aí os documentos perdidos do Genésio de Oliveira Costa, quem encontrar aí tem o telefone de contato, tá bom? Tá aí Genésio de Oliveira Costa, pediu seus documentos, meu amigo Júnior Mota e meu amigo Francisco Soares e a minha amiga Deise e tá aí pedindo aqui em contrato, tem o telefone de contato. O TI do setor Covid, nosso terceiro destaque, Adão Vieira, o TI do setor Covid tem seis leitos ocupados nesse dia 9. Aí são os números de ontem fornecidos pela assessoria de comunicação do Hospital de Norte Beira Nunes no setor Covid. O nosso quarto destaque, lembrando aí que faltam cinco dias, minha amiga Lia Pereira e a Cândida, faltam cinco dias para a nossa live. A participação de vocês é muito importante e a gente vai fazer o melhor para o que vocês merecem. Então, daqui a cinco dias, no dia 13, às oito da noite, pelo JC no YouTube e Facebook, a nossa live comemorando oito anos de atividades. Peço aos amigos aí para compartilharem, para assistirem, que nós estamos batalhando para que seja muito legal e vocês merecem. No quinto destaque, amigos se despedem do Renato Rocha, silêncio na comunicação. Renato Rocha, comunicador que faleceu ontem, era o homem do pagode na Alvarada FM e nos deixou ontem, certamente vai ser na mãe de hoje. No nosso sexto destaque, está aí uma homenagem, olha só, a internauta Deise Batista presta homenagem ao Renato Rocha. A nossa amiga Deise sempre acompanha a gente, fez homenagem no vídeo e a gente publicou aí, você pode conferir direitinho, acessando o JC 24 horas. Gente, vamos encerrar por aqui, agradecer a cada um de vocês, pedindo a Deus que abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.